Os benefícios do chá de bardana. O chá de bardana vem sido muito utilizado para tratar diversas condições de saúde devido às propriedades medicinais da bardana. A bardana é uma raiz nativa da região como o norte da Ásia e Europa, que também pode ser cultivada na América. Apesar de também pode ser ingerida na forma de alimento, o uso mais tradicional da bardana é na forma de chá, que geralmente é preparado com a raiz da bardana mergulhada em água fervendo. Reduzir a febre e purificar o sangue e tratar resfriado. Câncer, anorexia nervosa, problemas gastrointestinais, gota, complicação de sífilis e problemas de pele como acne, e ainda que usa para hipertensão arterial, doença hepática e melhora o libido. 1. Poder antioxidantes Essa propriedade antioxidante protege as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres no organismo. 2. Removedor de toxinas do sangue Funciona como detox para o sangue, além de melhorar a textura da pele e diminuindo os problemas como eczemas. 3. Inibidor de câncer Especialistas também descobriram que a bardana é capaz de inibir alguns tipos de câncer. 4. Afrodisíaco Uma pesquisa realizada em 2012 mostrou que o chá de bardana tem um efeito. O extrato da raiz foi capaz de aumentar a função sexual de ratos machos. Mas é um indicativo de que a bardana pode atuar como assobíaco também para em seres humanos. 6. Protege e desintoxica o fígado O chá de bardana pode ser eficaz durante o tratamento de danos do fígado, causado principalmente pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas. 7. Ajuda no tratamento de diabetes Como a bardana apresenta grande quantidade de fibras, ela ajuda a adequar o nível de glicose e insulina no organismo. 8. A principal fibra do chá de bardana é a insulina. E é a principal responsável por aliviar os sintomas da diabetes e regular os níveis de açúcar no sono. Além disso, a insulina também é capaz de reduzir o colesterol. 8. Alivia inflamações indicadas para pessoas que têm problemas como a artrite e artrose. 9. Isso porque o manganês presente na raiz ajuda a reduzir as inflamações nas articulações. 9. Como preparar o chá Uma raiz de bardana fresca e bem firme. 10. Se ela estiver muito mole, não servirá para preparar o chá. 11. Deverá ser usada como alimento em uma sopa, por exemplo. 12. Segundo passo Pegar sua raiz de bardana firme e lhe passar a superfície, raspando as bordas mais ásperas com uma faca. 13. Caso não encontre a raiz fresca, é possível usar uma colher de sopa da raiz de bardana seca, que é envelhecida por aproximadamente um ano, que é facilmente encontrada em lojas de produtos naturais. 13. Terceiro passo é usar cerca de 2 colheres de sopa da raiz e colocar essa quantidade em um pequeno pote, de preferência de aço inoxidado. 14. Depois disso, deve-se adicionar 3 xícaras de água filtrada e ferver tudo por cerca de... 15. De 10 a 20 minutos, é infusão e beba ainda quente. 15. Efeitos colaterais Não há muito efeito colaterais relatado para o chá de bardana, sendo portanto considerado um produto seguro desde que usado com moderação. 16. Um produto seguro desde que usado com moderação por ser diurético. 17. O mais comum é a desidratação. 17. Assim é recomendado tomar muita água ou evitar o consumo do chá em demasia, principalmente se você já estiver tomando algum tipo de diurético. 18. Obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e até o próximo.